Na AIDA Portugal nós temos uma série de atividades, organizamos essencialmente cursos, palestras e neste momento estamos muito entusiasmados porque vamos organizar nos dias 3 e 4 de outubro de 2019 um congresso da AIDA Europa. Vai ser um congresso, obviamente, da AIDA Europa, mas todos os associados da AIDA Brasil estão convidados e ficaremos muito satisfeitos se se juntarem a nós em Lisboa nos dias 3 e 4 de outubro de 2019. O tema do congresso será um tema atual, ainda não foi decidido, mas em breve será e nós comunicaremos com a devida antecedência porque gostamos muito de manter muito boas relações que temos com os nossos parceiros da AIDA Brasil. Antes de mais, eu devo dizer que é a minha primeira vez no Brasil. Estou muito entusiasmada, antes do congresso, estou muito entusiasmada porque finalmente consegui vir ao Brasil. Estou a adorar e para mim eu diria que isso até suplanta o interesse do congresso, mas obviamente que dito isto eu estou absolutamente fascinada com a qualidade da organização. Tudo está impecável. Do ponto de vista dos meios, está tudo lindo. O cartaz, a sala, a feira, a feira de escritórios de advocacia, está tudo impecável. Estou mesmo orgulhosa de estar aqui num evento de tanta qualidade. Dito isto, os painéis, as discussões também têm sido muito, muito interessantes. Nós, pela primeira vez, e falando entre dois países de língua oficial portuguesa, temos pela primeira vez na AIDA a presença dos recém-criados AIDA Angola e, portanto, também é uma ocasião feliz que aqui, num país onde se fala português, precisamente marca o início, a junção ao grupo da AIDA Mundo de mais um país, o terceiro, de língua oficial portuguesa. AIDA Mundo de mais um país, o terceiro, de língua oficial portuguesa. AIDA Mundo de mais um país, o terceiro, de língua oficial portuguesa. AIDA Mundo de mais um país, o terceiro, de língua oficial portuguesa.